Cabo oujo a janela é sinal de casamento Cabo oujo a janela é sinal de casamento Menina, recolha o cravo, olá, e o casar ainda tem tempo Menina, recolha o cravo, olá, e o casar ainda tem tempo Cabo oujo a mamá, o janela é dora, dora Cabo oujo a mamá, o janela é dora, dora Rosa, merda, bruma, menina, oh, ai, se tens pena chora, chora Rosa, merda, bruma, menina, oh, ai, se tens pena chora, chora Cabo oujo o sentimento que eu bem sentida estou Cabo oujo o sentimento que eu bem sentida estou Por amar quem me não ama, oh, ai, cremei a quem me deixou Por amar quem me não ama, oh, ai, cremei a quem me deixou Tenho à minha janela o que tu não tens a tua Tenho à minha janela o que tu não tens a tua Cabo oujo o sal picado, oh, ai, que dá cheiva toda a tua Cabo oujo o sal picado, oh, ai, que dá cheiva toda a tua Cabo oujo o sal picado, oh, ai, que dá cheiva toda a tua